Fala moçada, tudo bem? Hoje eu convido vocês para estarem assistindo nesse vídeo uma pescaria de Black Bass. Eu saí da cidade de Palmeiras das Missões, eu e o Oséias Rosa, que vocês conhecem muito bem. Se vocês não conhecem, eu vou deixar o link do canal dele aqui na descrição do vídeo. A gente está lá. Está triste? Dá um tchau aí, vagabundo! E a gente veio aqui na cidade de Carazinho, numa lagoa, onde há mais ou menos uns 25, 30 anos atrás o Johnny Hoffman acabou deixando alguns bés aqui nessa lagoa. Esse lago, aliás, muito bonito, por sinal, que vocês vão ver as imagens aí agora. E esses bés acabaram se multiplicando, reforvoaram esse lago, né? Então, assim, o dia não foi de muitas ações, foi um dia um pouco difícil, já que o bés, ele por si só, ele é um tipo de peixe muito complicado para você pescar. Ele exige uma técnica muito grande, coisa que eu, em particular, digo, eu sou pescador de traíra, de outras espécies aí, não estou muito habituado com isso. Mas eu comecei a gostar do Bés em função de um cara que eu conheci, de um amigo que até virou um grande amigo, que é o Rodrigo Rossi, lá da cidade de São Gabriel, que ele tem um canal Pesca Sustentável. O link do canal dele também vai estar aqui na descrição. E é um peixe, assim, que você tem que ter uma paciência, tem que ter uma tranquilidade, uma serenidade para poder pescar, que é fora de sério. Então, vocês vão ver que é uma pesca bem diferente do que vocês estão tão habituados a ver aqui no canal, uma vez que aqui no Rio Grande do Sul você tem o Bés em outros lugares também, não somente Carazinho, aqui no Rio Grande do Sul. Mas, enfim, é um peixe que eu recomendo para todo mundo e o canal do Rodrigo, ele é um cara que é especialista no Bés, ele participa de muitas provas, etc. E vocês vão ver alguns exemplares aqui que eu peguei usando aqui o caiaque do meu amigo Oséias. Então, eu espero que vocês gostem e eu aproveito para pedir seu like também, tá joia? Bora pescar, valeu, um abraço, tchau, tchau. 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 Olha aí, rapaz, acho que entrou um Bézinho, mano. Olha aí, show de bola. Legal, legal. Beleza, hein? Olha aí, ó. Que top. Muito bem. Carma aí, carma aí. Meu guarda do Carma aí, carma aí. E aí, moçada, ó. Um Bézinho. Vou aproveitar a régua aqui e vamos medir ele para ver o quanto que ele dá. A régua do Reno. Fechando aí, 33. Tá show, hein? E aí, ó. Beleza. Maravilha. Vou tirar com todo cuidado aqui. Tá aí, pessoal. Esse aqui é o Black Béz, ó. Baita de um peixinho, muito esportivo. E... Estamos aqui, como eu falei, na lagoa do Johnny Hoffman, aqui em Carazinho, Rio Grande do Sul. Peixe muito interessante, muito arisco para pescar. Ele tem que ter um trabalho muito sutil. Não estou com a melhor vara para isso. Mas, enfim. Está acontecendo aí de pegar um bichinho. Show de bola, né? É muito sutil esse bicho aqui, cara. Muito sutil. Estamos oxigenados nele aqui. Beleza. Vamos pescar. Valeu, hein? Beleza. Vamos fazer a soltura dele. E vai crescer. Manda teu pai aqui, né, filho? Vai lá. Aí, rapazinho. É nóis, hein, moçada. Valeu. Seguimos. Seguimos. Olha aí, garoto. É um alevino. Um alevininho de bés. Tá aí, moçada. Mais um bés. Um alevininho, mano. Isso aqui vai lá para o meu amigo Rodrigo, do canal Pesca Sustentável. Aqui ele sim é mestre em bés, hein? Não sei se é bés também. Isso aqui não é bocudo para ser. Sei lá. Mas tá aí. É. É um alevininho, né? Tá show de bola. Mais um aí, ó. Foi para a vida. Pessoal, só para mostrar para vocês, a isca que eu usei é essa isca aqui, ó. Que eu ganhei, inclusive, do japa até. Quando ele teve aqui no Rio Grande do Sul e a gente foi pescar, né? Foi essa isca aqui. Essa isca aqui você coloca na boca, rapaz. Parece uma carne salgada, mais ou menos. Parece um saco de sal. Ela não tem uma resistência muito grande. Uma vez que aqui a gente tem Zeman, tem Monster, tem tantas coisas boas aqui no Brasil. Mas, como ele mesmo comentou comigo, no Japão, o que interessa para os japoneses não é a durabilidade da isca, mas sim o quanto ela funciona. Então, todos os ataques que eu tive foi com essa isca aqui, ó. Muito interessante, né? Tá aqui, ó. Dolivistik. Não sei nem como é que pronuncia isso. E aqui, essas coisinhas aqui, pode esquecer. É só o japa mesmo. Mas é isso aí. Vamos pescar. Opa, tem coisa boa aí. Olha aí, rapaz. Ó. E aí, garoto. Um outro bezinho, mano. Olha aí, ó. Pequeno, né? Pequenote. Aí, galera, ó. Esse é o bezinho. Famoso, o bocudo. Olha. Vem cá, garoto. Tá calma nessa hora. Aí, ó. Vou pegar o alicate aqui para não atirar rapidinho. Aí. Aí, moçada, olha. Olha aqui, bichinho espetacular, cara. Fora de sério, né? Olha. Show de bola, hein, galera. Recomendo vocês fazerem essa pesca. Ô, careca! Beleza. Aí, Rodrigão. Ó. Isso é para você, mano. Nem se compara aos 50, aos 45 que você pega aí. Show de bola aí, ó. Ui, ah, bichinho nervoso. Legal, legal demais. Nossa. Esse é grande. Nossa, garoto. Esse é batatudo. Caraca, rapaz. Nossa. Olha o tamanho, mano. Olha o tamanho, velho. Mas foi cair a isca o bicho veio. Caraca, velho. Nossa. Nossa senhora. Nossa senhora. Uhul. O que é isso? Meu Deus do céu. Galera, olha o tamanho desse bicho. Olha o tamanho desse bicho, mano. Nossa senhora, cara. Esse é um baita. Cara, nunca pesquei black, velho. Quando eu resolvo vir pescar aqui, ó. Ter a sorte de pegar um bicho desse tamanho. Bah! Deixa eu ajeitar a vara aqui, cara. Porque eu tô todo... Meu Deus, mano. Olha isso, cara. Não medir essa criança aqui, ó. Olha aqui, ó. A boca dele. Tirar o gopão aqui. Olha aqui. Beleza? Tá aqui, ó. O bico do bicho ali. Régua. Cara, 50, mano. Nossa, 50. Só falta ele escapar agora, enquanto eu coloco a gopão na cabeça. Moçada do céu. Olha isso, cara. Olha o tamanho desse bicho, velho. Nossa senhora. Que isso? Vou ter que bater uma foto disso aqui. Beleza, galera. Olha o tamanho desse monstro aqui, ó. Caraca, velho. Não dá pra acreditar. É muito grande. Que senhor, Black Bicho. Cinquentinha, parceiro. Cinquentinha, mano. Cinquentinha. Vai pra vida, Bocudo. Lindo. Vamos oxigenar um pouquinho ele aqui, ó. Quando o senhor quiser ir, mano. Valeu, garoto. Seguimos pescando. Moçada, a gente encerra esse vídeo por aqui, então. Acho que pra primeira vez que eu vim pescar Black Bicho, eu acho que foi muito interessante, muito bacana. Uma experiência muito única. Eu não imaginava nunca pegar um BES de 50. E ir no caiaque do meu amigo Ozez ainda. Ele pegou gentilmente, cedeu o caiaque, ficou pescando lá na barranca. Eu peguei o caiaque dele e vim aqui pro meio, né. Tô usando equipamento extremamente leve. O BES de 50 saiu nessa isquinha aqui, que eu vou ver o nome dela, depois eu digo pra vocês. Olha aqui, ó. Se eu não estou enganado, acho que é das imensas aqui. Mas enfim, não importa. Então assim, olha. Quem tem a oportunidade de ter, pescar um bicho desse aí, eu recomendo. Cara, ele briga demais, é um bicho forte pra caramba. Ele não é explosivo igual o Tucunaré, não é. Mas é um peixe que vale muito a pena. Rodrigão, isso aqui foi pra você, meu parceiro. Rodrigo do Pesca Sustentável. Gostei tanto do BES que olha aí, ó. O presente, né. Galera, um abraço pra todo mundo. Muito obrigado por seguir o canal aqui. E eu conto com o seu like, porque o like ajuda a divulgar o canal. E nos mostra se a gente realmente está no caminho certo. Um abraço pra todo mundo, valeu. E até a próxima. Fui. Tchau.